Há uma terra além do rio Que chamamos doce e cana E somente alcançaremos pela fé Um a um de entrar a ver luz Nesse lão de fé supremo Quando salvador chamando-lhe a ti Campaia Campaia está a tocar Santos anjos a cantar E agora Aleluia Que chamamos doce e cana Que chamamos doce e cana Campaia Campaia está a tocar Santos anjos a cantar Que chamamos doce e cana 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 Que chamamos de cará Que chamamos doce e cana Que chamamos doce e cana E agora A camama Amém. Amém. Quando os dias se afinar E da morte a dor vencermos Quando Cristo ao seu reino nos chama Nunca mais angustiados Para sempre consolados Quando salvador chamar a mim a ti Campanha Campanhas estão a tocar Santos anjos estão a contar E a glória Aleluia E a glória E a glória E a glória Aleluia E a glória Aleluia Cristo ao seu reino nos chamar Eu estava a chamar a mim a ti Campanha Campanha Estão a tocar Santos anjos estão a contar Aleluia E a glória Aleluia Cristo ao seu reino E a glória Aleluia E a glória E a glória Aleluia Cristo ao seu reino Quando salvador chamar a mim a ti Campanha 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 Estão a tocar Santos anjos Santo anjos Santo anjos Altão a tocar Amém Aleluia Cristo ao seu reino E a glória Mas nós chamar a mim a ti Amém. Amém. Amém.